Sobral recebe seminário de Direito do Trabalho com a presença de ministros do TST e aproximadamente 300 participantes. Nos dias 9 e 10 de agosto, a região norte do Ceará foi palco de debate sobre importantes temas do cotidiano jurídico-trabalhista. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região promoveu no Teatro São João, em Sobral, o Seminário Direito Material e Processual do Trabalho. O evento foi destinado a membros da magistratura e do Ministério Público do Trabalho, advogados, servidores, sindicalistas e estudantes de direito. O diretor da Escola Judicial, desembargador Paulo Reiges Machado Botelho, comemorou a expressiva participação de cerca de 35 magistrados e magistradas, incluindo 10 dos 14 desembargadores do TRT-7. Mencionou ainda a importância de interiorizar a capacitação sobre temas jurídicos atuais. Sobral está celebrando 250 anos. Sobral é uma cidade polo da região norte, uma cidade que tem uma importância muito grande no cenário cearense, no cenário nordestino e no cenário brasileiro. Então a escola tem essa missão, compartilhando conhecimentos, levando a escola para o interior do estado e fazendo com que o tema direito do trabalho, o tema justiça do trabalho, se coloque sempre em evidência no cenário jurídico. A conferência de abertura, realizada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, abordou que a inteligência artificial pode ser utilizada em favor dos direitos trabalhistas sociais. O grande desafio é fazer essa interação entre tecnologia e direitos fundamentais sem perder a principologia protetiva, a principologia que assegura os direitos sociais como algo fundamental e como algo que deve ser acrescido. Ou seja, o que aumenta a proteção, o que aumenta a preservação dos direitos sociais. É preciso compreender que tecnologia não é antagônica aos direitos sociais, muito pelo contrário, muito menos a inteligência artificial, a forma mais corrente que tem que ser referida. São elementos que a gente tem que utilizar para combater sexismo, capacitismo e toda a forma de discriminação. Autor de diversos livros sobre direito do trabalho, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite tratou sobre o acesso à justiça do trabalho como direito fundamental. No tocante ao período da pandemia, houve no primeiro momento uma dificuldade natural pelas necessidades de audiências virtuais, enfim, houve algumas dúvidas a respeito do devido processo legal, do direito de ampla defesa, enfim. Mas depois a justiça do trabalho, ela muito capilarizada, muito avançada, ela conseguiu suplantar esses desafios. E agora, no período pós-pandemia, está retornando naturalmente as audiências virtuais, enfim. Para o presidente da UAB Ceará, Subsessão Sobral, Ezio Guimarães de Azevedo, o seminário trouxe bons impactos para a região norte. Realmente, causa um impacto positivo, não só para os advogados e advogadas, mas inclusive para toda a sociedade. Então, esse seminário é muito salutar, não só para a Sobral, mas também para toda a advocacia da zona norte do estado de Ceará. Aspectos do acordo judicial trabalhista e qual a importância das partes atuarem na construção da conciliação, foi o tema da exposição da magistrada trabalhista Daniela Pinheiro. O que eu considero um bom acordo é quando as duas partes saem satisfeitas com aquilo que foi pactuado. Quando você pergunta a parte se ela tem interesse em conciliar, quando você mostra para ela que ela tem a chance dela mesma buscar construir uma solução para o processo dela, você está empoderando aquela parte na solução do conflito. Uberização do trabalho nas decisões dos Tribunais Superiores Brasileiros, assim como em outros países, foram os assuntos propostos pelo juiz do trabalho Raimundo Dias de Oliveira Neto. Essa tese da autonomia prevaleceu inicialmente no Tribunal Superior do Trabalho, de modo que as primeiras decisões afastaram a possibilidade do reconhecimento do trabalho subordinado e toda essa legislação protetiva que o trabalho subordinado com carteira assinada tem. Só que agora, do final do ano de 2022, até meados de julho, houve uma virada no TST, no sentido de que outras turmas passaram a reconhecer o vínculo de emprego entre motorista que trabalha por aplicativo e essas empresas, motoboys, etc. Esse tipo de trabalho nas cortes europeias tem despertado uma preocupação enorme. Vários países da Europa, inclusive o Tribunal Europeu, têm decidido que essas empresas são empresas de transporte e que deve haver uma proteção, um olhar protetivo para esse tipo de trabalho. O desembargador do TRT da 10ª Região, Grijalbo Fernandes Coutinho, tratou do impacto das decisões do Supremo Tribunal Federal no contexto das relações de trabalho. As relações de trabalho estão mudando no Brasil a partir de dois eixos. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, que reduz direitos sistematicamente à maioria. Segundo, essas decisões têm influenciado o Congresso Nacional a fazer reformas, reformas trabalhistas que caminham no mesmo sentido. Então, nós estamos num momento de muita preocupação para o campo das relações de trabalho. O procurador do município de Fortaleza, Martônio Montalverne Barreto Lima, proferiu a conferência de encerramento. O professor mencionou como a democracia brasileira tem respondido sobre os ataques ocorridos na data de 8 de janeiro. O 8 de janeiro, protagonizado por essas forças políticas golpistas, ele significou uma tentativa frustrada e que, para a nossa satisfação, a democracia brasileira vai dando a devida resposta. Essas pessoas serão processadas e julgadas, terão direito à ampla defesa e ao devido processo legal, ou seja, exatamente aquilo que esses grupos que protagonizaram o 8 de janeiro queriam destruir, é o que lhes servirá de garantia para a devida punição que eu espero que seja estabelecida. O presidente do TRT do Ceará, Durval César de Vasconcelos Maia, avaliou o evento como exitoso, tanto pelos conteúdos expostos como pela logística bem-sucedida. O evento aqui em Sobral, na minha visão, foi coroado de êxito, tanto pelo público que aqui compareceu, o público inclusive teve que ser adequado às instalações aqui do teatro, o Belo Teatro São João, e agora é só mesmo, vamos dizer assim, comemorar, comemorar o evento, comemorar o sucesso do evento, e agradecer a todos aqueles que trabalharam para a realização desse evento. e agradecer a todos vocês,